Música Tempo trajado naquele pique, tô touro no pescoço, tá chupa rendendo Joga no estilo que o pai tá um nojo, ela desgotou, respondeu sou mesmo DJ Barba SC Foi na tabacaria onde tudo começou, ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Bota na boca igual a peça chupa, ela passa na cara pra se lambuzar Ela bota na boca igual a peça chupa, passa na cara pra se lambuzar Fica lambuzando minha piroca sem parar Ela fica lambuzando minha piroca sem parar Música Megatron tá rolando, paredron tá batendo Vai novia, vai com a puta, vai no chão desenvolvendo Oh, oh 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 Centano, Centano, Centano Vai mulher representando Centano, 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 Centano Vai mulher representando Gente, Barba, SC A rica te diga de ahn, 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 ahn A rica te diga de ahn, 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 ahn A rica te diga de ahn Vai 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 ficar de 4 faz a posição da Ahn, ahn, ahn Vai mulher ficar de 4 faz a posição da Han, ahn, ahn Vai, rica te diga de ahn, ahn, ahn Tipo pega fita rica te diga de ahn, ahn, ahn Vai Yeah, rica te diga de ahn, ahn, ahn Vai Vai, rica te diga de ahn, ahn, ahn Riga-chiga-chiga-chiga-ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah, vai!